Pode-se chegar bonita Num sorriso eu vi passar Era a coisa mais bonita Que alguém pudesse olhar Pode-se chegar bonita Toda a distinta que eu quero ver Pode-se chegar bonita Toda a distinta que eu quero ver Fiz como rir no lixo Nas ruas de cantora Era tanto seu fretiço Que chegava a fazer mal Pode-se chegar bonita Toda a distinta que eu quero ver Pode-se chegar bonita Toda a distinta que eu quero ver Ora, vixe, quanto riboliço Nas ruas de cantora Era tanto, tanto seu feitiço Que chegava a fazer mal Pode-se chegar bonita Toda a distinta que eu quero ver Pode-se chegar bonita Toda a distinta que eu quero ver